E aí, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patipe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk, mas hoje chegou a minha edição de colecionador, velho, olha isso, que barulho, mano, é muito grande, chat. Sim, é desse tamanho que vocês estão vendo, ela é muito grande, tá? Mas lá vem, mas tem um segredinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês o segredinho do tamanho, olha aqui por cima, amor. Isso aqui, ó, a caixa mesmo tá aqui dentro, ela tem um vão, ela vem com um blocão maior, né, pra chamar atenção, mas tem um vão aqui, e a gente sem enrolação vai começar. Preciso agradecer a CD Pro de ter me dado de presente, mentira, mentira, não foi presente, essa eu comprei mesmo. Essa parte tem que ficar preta e branca. Custou o olho da minha cara, eu nem lembro quanto que foi, mas enfim, foi muito caro. Eu tô no hype, o jogo é uma obra de arte e... Nossa, eu sei de todos os defeitos, eu fiz um vídeo falando sobre isso recentemente, você pode entrar aí, dar uma olhada. Mas, assim, eu estou apaginado pelo jogo, a Lore é maravilhosa, eu comprei esse lançamento, mas eu podia ter cancelado, mas eu não cancelei. Porque ela é linda, olha aqui, deixa eu mostrar um pouco da caixa pra vocês. Isso é só uma tristeza, é que essa caixa é linda, né, mas aqui é só a capa, isso vai embora. Aqui tem os conteúdos, tá em inglês, né, Night City muda todo mundo, algumas cenas do jogo, aqui tem o que vai ver, mas a gente vai ver juntos. Mas só ficou triste, porque é uma caixa muito linda, é uma caixa muito, muito linda, não tem o que fazer, né? A gente pode pensar em alguma coisa. Bom, beleza, agora a caixa mesmo, ela vem nesse designzão, todo container, é um container, cyberpunk, eu acho que é isso. Mas, enfim, vamos abrir, ela não veio com adesivo nem nada. Nossa, moleque, eu adoro muito esse tom amarelo, pantone, que eles estão usando, é muito legal, velho. Bom, vamos lá, já chegou aqui, ele já tem uma alça pra eu puxar aqui. Cara, olha essa, ô, que coisa bonita, hein? Porra, veio lá essa caixa, veio com essa alça, foi que eu puxei. Tem um número de 207 aqui, eu não sei se é alguma numeração, mas depois a gente vai olhar. Deixa eu colocar por enquanto aqui do lado. Isso aqui talvez já está, não, ah, não, a estátua vai estar aqui, né, obviamente, dentro do isopor, meu filho. É isso aí mesmo. Aqui tá a estátua, e ali tá o kit, caixão amarelo brabo, vou guardar pra guardar coisas, mas eu vou por enquanto deixar ele aqui. Dá pra inverter também, é que você gosta desse jeito, né? Ah, é, pô, muito louco, vai faltar um amarelo bonito também, mas enfim. Ai! Vamos abrir isso aqui? Fechou, dando aquela passada de estilete. Eu tenho medo de passar estilete nisso aqui, de chegar nas coisas, mas nunca cheiro, tá, tá, tranquilo. Vou ser em dó. Ai, ai! Quando a gente abre o isopor... Mano, esse é o grande, o grande destaque dessa brincadeira, é a Etcham Figure. Eu já vou montá-la, mas vamos ver peça por peça. Deixa eu começar abrindo a base. Essa é a base que eu vou encaixar tudo. Nossa, é muito bonita, velho. Olha aqui no detalhe, se liga. Essa é a parte traseirinha, ó, vem com as mochilinhas presas e tal. E na frente aqui, ó, o concreto, né? Ah, não, essa é a parte que vai ficar de frente mesmo. Isso aqui eu acho que é a visão de cima, eu acho. Pô, não sei, eu vou... Ah, é provavelmente. Tô vendo, o encaixe, pelo jeito é aqui, ó. Mano, muito bonita, cada detalhe, mas bem leve. Normalmente essas bases são bem pesadas, isso aqui é bem levinha. Aí vem o V, saltando. Ela já vem toda montada, que é uma coragem sem tamanho. Tô muito medo, porque eu quero todos os Etcham Figure. É o V saltando. Não sei se dá pra ver muito bem assim, isso faz muito sentido, mas, ó... Ele com as arminhas, ele tá com um rifle de ação aqui, um rifle tecnológico nas costas. Levemente, viu? Levemente dobradinho, mesmo no isopor, ó. Tem que dar uma ajeitadinha, mas com cuidado pra não quebrar. Cara, olha o detalhe do cadarço, aquele mal. É muito da hora, velho. Esse é o V padrão, eles explicaram o processo de criação desse V, pra ser ele mais genérico mesmo, aquele que a gente vê nos trailers e tal, mas o jogo a gente tem a criação de personagem, né? O meu tem uma barguinha diferente. E aí a peça mais importante, eu acho, disso tudo é essa moto. Eu não sei o nome desse modelo de moto. Eu sei que ela é desbloqueada no jogo. Tem que puxar com cuidado, porque tem bastante pecinha que quebra fácil, tá vendo, ó? Mas é o... um replicante, será? Enfim, um inimigo sendo atropelado pela moto. Dá pra ver até os detalhes do rosto dele, ó. É muito legal. Detalhinho do rosto, a moto toda adesivada de samurai, mochila, travadinha. Bom, deu uma confida na caixa só pra ver a posição certa, que de fato é aqui, ó. A gente encaixa a cabeça do... do cara que tá sendo atropelado pela moto aqui no meio. A moto fica assim. E o V a gente encaixa o pezinho dele aqui no banco da moto. É sempre um medinho montar essas coisas, porque, cara, ele tem um molde pra eu colocar ali bem. E olha que coisa mais bonita, mano, os montados de todos os anos. Eu vou girar lentamente, como se eu fosse uma plataforma rotativa pra mostrar todos os detalhes. Vai ficar lindo no meu estúdio, é muito da hora, mano. E todos os detalhes, toda a preocupação. Essa é do material, né? Ele é bem... ele é bem plástico, assim. Mas mesmo assim é um material... é um plástico de qualidade, tá ligado? Porque a parada é durinha, não quebrou nada. Consegui montar. Vai ficar linda no cenário, meus queridos. Eu tô muito feliz, porque é uma parada bem legal. Bom, vamos pra segunda... O principal é isso, no final das contas, né? É a figura. Mas a gente vai agora pra caixinha aqui, especial, porque aqui tem uma... tem coisas que eu gosto... Nossa, olha que lindo, tá logo de cara. Você abre, ó. E aí vem... Ah, isso aqui tem que sair mesmo. Já vem o molde, ó. Aqui o jogo tava encaixado. Ele vem aqui dentro. Eu já vou abrir o jogo pra mostrar pra vocês, porque é uma plaquinha. Mas quando você fecha aqui, assim... Ah, ó. Peraí, deixa eu fazer então, completo. Mostrou o panorama. Porque ele vem... A ideia é que seja... Assim. Isso aqui. Então, assinado com a equipe que fez o game. Sete anos de trabalho. Aqui. Deve ser muito da hora, né? Se assinar esse produto que chega aqui na casa das pessoas. O jogo fica aqui. E aqui já vem as artes. Antes de abrir o jogo, eu vou pros livros de arte, que eu gosto muito. Esse é o artbook oficial. Quando você compra versão digital, você tem acesso a esse artbook também. Pelo site, né? Então você consegue paginar ele e tudo mais. Aqui tem tudo. Então, tipo... Aqui vai falar desde, tipo, das gangues, do desenvolvimento da arte, ó. As cores. Os produtos que você encontra, né? Toda inspiração artística do projeto vem nesses artbooks. Então, de novo, tem explicação do estilo, né? Então eles explicam desde o começo, com o entropismo. Passando as cores que se usa. Mano, é muito legal. Tem muita coisa. Todas as gangues. Olha a grossura disso aqui, velho. Isso aqui é coisa linda demais. Um jogo com tanto tempo de desenvolvimento merece um livrão de arte lindo desse. Pra quem gosta, é insano. Muito irado. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui a gente... Ah, mano. Esse aqui é o meu xodó também. Isso aqui é a caixinha... Como é que chama? Esqueci. Steelcase. Caixinha de metal, Steelcase. Por fora, ela é toda desenhada. Por dentro, ela tem um empréstimo cyberpunk. Ó, e aí aqui dentro veio mais uma paradinha. Isso aqui eu não sei o que que é. Veio um livrinho. É... Com um pacotinho de evidências, ó. Bem legal. Da polícia. Aí também... A Giovana abriu esse aqui pra mim, porque eu não... Eu tava com medo de rasgar e eu queria manter tudo bonitinho. Mas eu nem sei o que é isso aqui. Isso aqui é um guia nômade de Night City. E aí a gente... Ah, que legal, velho. Tipo, ele é um guia de visitas de Night City. Só que ele é riscado e aí fala que é um guia pro nômade. E ele vem com algumas coisas de Night City e algumas observações feitas pelo nômade aqui também, ó. Eu vou ler com calma depois. A gente comenta em live se ele é legal, como é que ele é. Mas tem bastante coisa aí pra conhecer e ler sobre o universo do Hyperpoint. Muito maneiro também. Aí aqui ele veio com essas quatro caixinhas pequenininhas. Tão vendo? E essas quatro caixinhas aqui, pelo que eu vi... E os pês da A são bem diferentes. Essa aqui veio com... Parece que são adesivos. Adesivos, Cyberpunk... É, uma carteirinha de adesivos. Essa aqui do lado veio com... Ah, um negocinho de costura. Como é que é o nome, meu irmão? Patch? Patch bordado. Patch bordado. Pilo da hora. Dá pra você colocar na jaqueta, que já tem. Só pra colocar numa jaqueta. Ah, já tem a jaqueta mesmo, né? É, vai ficar maneiraça. Aí vê, esse aqui é bem pesado. Ai, que legal, velho. É um chaveirinho, ó. Esse aqui veio um chaveirinho. Nossa, que da hora. É muito pesado, mano. O meu tá... Ai, olha o carrinho com rodinhas que rodam. Que legal. Olha o carrinho do Cyberpunk. E o chaveirinho, ó. Tô dando detalhes. Puta, que... Nossa, aqui é muito da hora. Caraca. Nossa, é umas edições mais legais que eu já vi. Nossa, edição mais legais que eu já vi também. Caraca, é muito bonito, velho. É muito capricho. Eu tava falando, a equipe de arte do Cyberpunk é muito absurda, né, mãe? E por último, pins. Obviamente pins também aí. Sempre vem uns pinzinhos bonitinhos. Muito gracinha, gente. Edição muito legal. Muita coisinha, muita surpresinha. Maleta legal e tal. Maleta que não tem reaproveitamento. É só pra guardar a edição mesmo. E aí, vamos pro game. Eu vou abrir. Eu não devo jogar. Eu tô no Play 5, né? É só colocar que tem a retro funcionando e tal. Mas talvez eu traga um vídeo só pra mostrar o desempenho pra vocês. E pra gente também se manter atualizado. Eu peguei, quando eu peguei de Play 4, eu peguei pensando até em... Depois, porque provavelmente eu vou criar um perfil que eu vou jogar off aqui de final de semana e tal. Pra dar umas grandadas, enfim. Mas eu tô jogando mesmo no PC, né? Que é onde o desempenho do jogo tá melhor. Beleza? Plástico fora. Capinha pro fora. Você empurra aqui. Você solta, né? Vem o game. Versão de PlayStation 4. Dois discos e tudo mais. E aqui vem... O que é isso? Vem uns cartões de visita. Vem uns cartões de visita do Cyberpunk. Que é legal também. Cartão de visita ou cartão postal? Cartão postal. Perdão. Cartão postal. Cartão de visita é verdade. Tá certo. Gente, eu amo cartão postal. Cartão postal. Ah, isso aqui eu já tinha visto na internet. Isso é muito legal. Vem um mapa. Puta, esse aqui vale muito a moldurar, né? Claro. Ó. Mapa de Night City. Que animal. Centro da cidade. Watson. É engraçado. Parece que centro tá traduzido, né? É, que engraçado. Passinho. Bom, enfim. Bahia do Coronado. Bom. Esse mapão. Vem um compendium do mundo. Ah, que é um mini guiazinho. Acho que isso aqui talvez será que o jogo normal. O jogo base já vem. Vem um compendiumzinho com um pouco da história. Impressão em preto e branco. Bonitinho. Que é isso, meus queridos. Essa é a edição de colecionador Cyberpunk 2077. É uma bica de cara. Uma pena que o jogo, né? Pra essa versão, inclusive, esteja bem quebrada. Que é a versão de console. Mas eu estou me divertindo muito. Que é um jogo muito legal. Tem bastante conteúdo aqui no canal. E agora vai ter sempre no fundo dos vídeos. Essa estátua maravilhosa aqui. Tô muito feliz. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve pra muito mais conteúdo. Deixa um comentário aí que vocês acharam dessa edição. Se for uma boa edição de colecionador ou não. E eu espero vocês nos próximos conteúdos de Cyberpunk. É isso. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.